O horário, então, aproveita pra puxar umas perguntas aí do Chats. Bora lá, a galera, a galera, primeiro a galera tava comentando sobre a sua camisa vermelha, viu? É, comunista! Comunistou, mano! Faz o L! Faz o L! O cara já comunistou aqui. Aí vem o Kim aqui e o Deltan na quinta. Seu direitista! Aí já é, direitista, pago pelo member. Vocês ainda colocam no flyer que o Kim é sócio daqui de tanto que ele veio, né, pô? Comprou uma parte o Kim aqui? Porra, porque eu queria, né? Ó, é o seguinte, o Bruno Machado mandou uma mensagem aqui. Não, mas só uma coisinha, sabe quem quis comprar aqui? Eu já falei isso pra vocês, né? Logo no começo que a gente tava com uns 300 mil, 400 mil inscritos, eu era jovem, pô, eu queria comprar uma parte. Ainda bem que você não vendeu. Nunca venderia, nunca venderia. Eu estaria ferradaço agora. Eu estaria você, você e Antônia Fontenelle apresentando agora aqui. Olha, Vilela, a gente tem algumas exigências aqui, ó. Não, não, cara, imagina. Você e o Pavinato, o Superman lá, o Marco Antônio. Porque, pô, eu tenho liberdade total, imagina. Pois é, não dá. A Record queria uma parte do nosso canal também. É sério? Então não dá certo esse negócio. Não, não vai de dança as porra. Não vende, cara, não vende. Não, eles não queriam vender. Eles só queriam a grana e não dá nada em retorno. Eles só queriam 30%. É, falaram, não, pode usar nossa parte de produção. Nossa, que legal. Uau, né? Os caras estão vivendo ainda no outro século. Como fazer uns fenícios, né? Pode usar nossos barcos aqui, nossos escravos aqui. Nossa, os caras estão viajando, velho. Manda aí, Lênis. Manda aí, Lênis. Manda aí, Lênis. Manda aí, Lênis.